Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tô aqui hoje filmando a natureza novamente Pra quem não me conhece, eu sou a Luzia Farias Gosto de filmar a natureza E vamos que vamos Isso aqui tudo é caminho pra sítio Ali tem uns boizinhos Aqui tem muito eucalipto Aqui tem muito verde, pessoal Muito verde É, tem verde, né, filho? Muito verde Oi Oi É o sol É o sol? É, o sol Tá batendo sol aí? Tá batendo sol Aqui a rua é estreita, então tem que esperar o outro Vem vir num trator ali Tem uns bambuzal aqui Olha que chegou a fechar em sombra Olha que beleza Isso aqui antigamente era um córrego Ele secou Que dó Mas muitos anos que secou Quando eu era criança Olha quanto bambuzal pra lá Esses barulhinhos aqui De mensagem Não tem como a gente evitar Porque, né, alguém envia mensagem Aí faz barulhinho aqui E aí E aí E aí E aí E aí Aqui é um sítio. Ele tem uns pés de banana. Aqui é um coqueiro. Não é quanto coqueiro? Os bois procuraram sombra para ficar lá debaixo daquela árvore. Vamos lá. 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 Aqui tem subida, descida. Aí fica... Começa a balançar tudo. Uns pés de manga. Aqui é a entrada do sítio. Aqui tem uma pequena matinha. Ali é os pés de manga onde eu fiz um vídeo buscando manga, pessoal. Eu já fiz um vídeo buscando manga aqui. São muitos pés de manga. Agora não é mais época, só o ano que vem. Não, esse ano ainda, né? Vamos lá para setembro que começa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos abrir uns eucalipto. Agora acabou os pés de manga eucaliptos. Vamos lá. Vamos lá. Olha o quanto verde, pessoal. Aqui tem muito verde. Tem muito pasto também. Gente, parei aqui para vocês verem o córrego. Aqui tem outra ponte, mas não é a ponte que eu filmei, não. Essa já é outra ponte. A gente parou aqui. Olha que delícia. Aqui tudo verde. Aqui tem outra ponte de madeira. Nossa, essa é alta, hein? Olha a água lá embaixo, pessoal. Olha a água lá. Tchau. Um abraço aí para todos vocês. Gente, eu vou fazer outro vídeo porque esse aqui já está ficando muito comprido. Abraço aí para todos vocês. Até o próximo vídeo.